Meus amores, antes de iniciar esse vídeo, eu queria estar aqui indicando pra vocês o cantinho da Helena Mãe de Três. O canal dela tem conteúdos assim como o meu, que eu trago aqui pra vocês. Então, por isso que eu fico muito feliz em indicar esse cantinho. Conto muito com a ajuda de vocês pra estar indo lá, se inscrevendo no cantinho dela, deixar o like no vídeo. E não se esquecer de comentar que chegou lá através da minha divulgação, né? Vim pela França. Portanto, vou ficar muito feliz em saber que vocês estão por lá com ela através de mim. Então, agora vamos pro vídeo. Oi, meus amores. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Estamos indo lá no centro da cidade. A gente vai levar as meninas pra ver como tá lá a decoração, né, da Praça 15. E também comprar alguma coisa, porque como vocês sabem, eu tô trabalhando, tô indo agora, né, duas vezes por semana no serviço. Então, conforme eu já recebo o pagamento de lá, eu tô indo pagando algumas contas já. E o que sobra, eu compro algumas coisinhas pra festinha da Maria. Então, eu vou tá indo lá pra comprar algumas coisinhas da festinha dela. E qualquer coisa, eu vou mostrando tudinho aqui pra vocês. Pessoal, chegamos aqui já, né? Deixa eu mostrar pra vocês como tá aqui. Ó, ali tem uma árvore. Aí, quando é de noite, eles ligam. Ali é uma estátua. E ali, ó, bem ali, lá, escondido. Vou ver se eu mostro mais de frente depois. É o pinguim. Pinguim, tá todo decorado pro Natal. E aqui as lojas tá tudo abertas. Apesar de já ser meio tarde, né? Pessoal, meu pai pediu pra comprar o celular dele, né? Ele deu dinheiro pra mim. Aí, a gente vai pegar aqui na Americanas. Tá cheio de gente, tá chovendo também. Olha lá, o robô. Olha lá, o robô. Olha lá, o robô. Meus amores, começando aqui, normalmente, com vocês. E já é outro dia por aqui, né, Daniela? Ontem não gravei mais, porque não tinha mais nada que conseguisse mostrar. O mundo dos enfeites já estava fechado. Então, por esse motivo, não consegui comprar as coisinhas da festa da Maria, né? Algumas coisinhas. E hoje, elas vão lá em cima ganhando uns presentes, né? É uma festinha de Natal que vai ter. Então, é isso. Vamos lá. Ó, pessoal. Os presentes chegaram. Tem muita criança, gente. Caminhão veio, ó. Tem mais carro vindo aqui. E assim vai chegando. Criança tudo feliz, gente. Fala, pessoal. Nós já pegamos aqui a festinha, ó. A Eloá colocou pulseira. A Eloísa também. Fala, Eloísa. Oi, gente. Agora, gente. Então, elas pegaram o lanche, tá vendo? Aí, elas vão comer aqui. Ó, pessoal. Perdão a música de fundo, mas olha, tem um x-tudo aqui. Ó, veio suco também. Gelinho aqui, ó. Ó, pessoal. Veio amendoim, pipoca, geladinho. Esse daqui é um pedacinho de colo, tá vendo? Tchau, tchau. E aí Tchau. 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 Esperando, Eloá. Venha, Eloá, pegar o seu presente. Tchau. 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 Agora, Maria. Vai, Maria, dá um abraço no Papai Noel e pega o seu presente. Amores, chegamos em casa agora. Sete e pouca da noite, gente. Muito legal lá a festinha. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que as meninas ganharam. Lá, acho que eu mostrei pra vocês que elas recebiam um saquinho assim, né? E era com um lanche dentro. Esses presentes aqui foram da Eloísa, ó. Maria 25, que era a identificação da foto da Maria, era o número 25, pra eles terem uma ordem do presente. Então, tinha a foto dela e o número 25, pra eles saberem que realmente era ela, né? Aqui dentro, ó, tem uma cara assim, ó. Aí veio uma caixa de bombom, né? Veio... Eita, tô rasgando. Duas bolachas. Ó, uma dessas bolachas aqui. E aqui veio uma sandália. Aliás, é uma sapatilha. Ela já abriu, gente, porque tava todos criança abrindo ela, que eles abriu dela também, né? Aqui, ó. Que bonitinha. E veio um vestido. Olha que vestido lindinho. Vai ficar bem meiguinha. Olha. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha. Tem uma abadinha aqui. E também veio esse kit. De calcinhas, né? São três calcinhas. Tá vendo, ó? E o da Eloá agora. A da Eloá já veio nessa sacolinha. E aí o número de identificação da Eloá era o 70. Ó. Eloá, 70. E aí ela ganhou esse vestidinho. Olha isso. Olha isso, mamãe. Ó. Tem babadinho também. Ganhou essa roupinha em conjunto. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Veio junto com essa blusinha aqui, ó. Tá vendo? E veio uma calça também. Aí aqui veio essa melicinha. Tá vendo, ó? Aqui, ó. É número 19. Tá vendo, ó? E veio uma boneca também, gente. Ó a bonequinha, ó. Tá vendo? E aí, pessoal. É... Desculpa. A iluminação tá meio ruim. Eu fiquei aqui que é meio escurinho hoje. É... A gente também ganhou uma cesta básica, ó. Ela tá aqui, ó. Tá vendo? A gente ganhou essa cesta básica aqui também lá. Que eles deram por família, né? No caso, eu tinha Maria e tinha Eloá. Eles deram uma por família, né? E... Agradecer muito. É tipo... É muita gente lá. São doações que, às vezes, as pessoas nem tão ali, sabe? Doa pra essa ONG. Essa ONG monta um grupo e vai lá fazer a doação. É... Essa ONG é de lá de onde a minha mãe mora. Quer dizer, não é de lá. Não é diretamente de lá. Mas é uma ONG que faz doação lá no bairro, né? Onde a minha mãe mora. Na... Na comunidade. E aí... Essa moça conhece a gente. No caso, as meninas. A minha mãe. E mandou colocar a gente lá. As meninas. Pra as meninas receberem os presentes. Então... Tipo... Muito gratificante ver cada criança que tava lá. O sorriso. É... Dando abraço no Papai Noel. Nas brincadeiras, sabe? Coisas simples. Que faz as crianças muito, muito, muito feliz. E eu fico olhando assim. E é só gratidão. Pra aquelas pessoas que puderam fazer esse momento. Pelas nossas crianças. Então, é muito, muito mesmo gratificante. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. E até os próximos vídeos.